Obrigado. 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 decidiu que o Uniforme Hospital Nacional enfrenta a limitação de equipamento ventilador, ter capacidade de suporte ao paciente quando o paciente tem condição grave. Ter dados de nível mundial, é uma doença infetada com a Covid-19 e a doença do Brasil, 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 a doença do Brasil. Felicitas, Bordes, Batli Sarmento, ZMN.